Ora bem, aqui estamos nós outra vez. Alta Reparações Borras Limitada S.A. se tu queres. Nosso grupinho, nosso chefe Salazar, como podem ver, isto está pelos arames. Pelos arames, hein? Isto não há condições. O problema é esta pequena peça, como podem ver, tem folga. Vou já prossegar melhor, para vocês verem. Esta peça tem folga. Isto não pode ter folga. Por isso fica acelerado, como podem ver. Vou ter que martelar em cima. Ou caralho, não sei o que vou fazer, mas tem que ficar bloqueada. O resto são as pecinhas minúsculas que há dentro. Como podem ver, sobra peças. Ao fim, sobra sempre dois ou três perfusos, mas não há problema. Não há problema. Anda mais. O grupo, o patrão, está aqui. A Interpresa Alta Borras Limitada.